Por que o Tribunal de Justiça do Amazonas fez a sua inteligência artificial batizada de Arandu? Bom, o projeto Arandu está sendo capitaneado pelo diretor Redison Exa Chica, que é o diretor responsável da área de IA. E esse projeto visa basicamente agilizar as análises processuais. Então, no que consiste o Arandu? Ele basicamente pega a inicial, que são as petições, etc. E com isso ele gera uma síntese processual. Esse módulo já está desenvolvido, ainda não foi colocado totalmente em produção, mas já está em fase bem avançada. E também uma outra parte que também já está sendo desenvolvida, que já está em backlog, que logo logo será trabalhada também e ficará em estado avançado, será a parte de alinhamento com o entendimento da corte. Então, o projeto Arandu, o Redison tem tido esse cuidado de verificar justamente esses aspectos relacionados a como a corte entende determinadas matérias. E por isso o Arandu tende a fazer esse alinhamento também futuramente. O desenvolvimento do Arandu é totalmente interno? Totalmente interno. Feito com a equipe do Redison, que são programadores especialistas na parte de IA. E eles estão fazendo esse projeto totalmente em implementação interna. E a inteligência artificial veio para ficar no Tribunal de Justiça, na Justiça? Sem dúvida. Já é um caminho sem volta e vai ser de bastante utilidade para todo mundo que precisa ter um resultado rápido acerca das análises dos processos e para fazer alinhamento com o que a corte tem entendido e decidido acerca das matérias. Por que Arandu? O que significa Arandu? Arandu é uma palavra indígena, que significa sabedoria, conhecimento. Então, nós entendemos que esse era o nome mais adequado para identificar um maiar que vai justamente atuar nessa parte, de trabalhar o conhecimento dos processos do tribunal para poder gerar as sínteses processuais. Quais são hoje os maiores gargalos para que o Tribunal de Justiça seja 100% digital? Bom, atualmente, um dos principais gargalos eu acredito que seja a complexidade das tecnologias e também aspecto relacionado a... Nunca haverá gente suficiente para se dizer, ah, eu estou com um meio aqui suficiente de pessoas que vão poder desenvolver tudo. Então, sempre haverá limitação do pessoal, limitação também de uso das tecnologias. Então, o gargalo sempre existirá, mas será cada vez mais litigado com a utilização das ferramentas adequadas. O Amazonas sofre com a questão da conectividade para poder ter um tribunal distribuído em todas as suas localidades? Sim, sem dúvida. A região amazônica era muito peculiar, e no estado do Amazonas especialmente, que é um estado de dimensões continentais. Então, o nosso sistema, todos eles têm que ser customizados para a realidade do nosso estado. Então, a gente tem cidades no interior que tem uma população que muitas vezes é majoritariamente indígena, são cidades às vezes isoladas, que com a estiagem ficam mais isoladas ainda. Então, sem dúvida, é um cenário muito peculiar, e eu costumo dizer que quem faz TI na Amazônia consegue fazer TI em qualquer lugar do mundo. Vocês usam a Starlink? Nós estamos em uma fase de contratação de Starlink. No momento, ainda é um processo licitatório, então a gente está verificando como vai ficar. Ainda não foi concluído o processo, mas nós pretendemos sim utilizar, no caso, essa solução de baixa órbita. E vocês hoje usam o que para servir essas localidades mais distantes? Bom, as localidades mais distantes são atendidas, muitas vezes, com provedores locais, que conseguem, através de canais que misturam rádio com fibra, conseguem superar algumas condições peculiares da região amazônica. Então, muitas vezes, para atravessar um rio, é colocado uma antena apontada numa margem, outra antena na outra margem, e aí consegue atravessar o rio com sinal, e depois vai levando mais um pedaço para o fibra, e assim vai até chegar no local. Então, o cenário amazônico é muito peculiar, e os provedores locais vão superando essas condições. Então, o cenário amazônico é muito importante.